Como é que você sabia que a mulher do prefeito tava viva? Eu vi nas cartas. Depois tive que investigar, claro, e pedir ajuda pro palhaço. Já que você vê nas cartas, Miguel... Oh, meu Deus do céu, podia ver se tem um par de calça pra eu, Miguel! Vem logo, tem um par de calça pra eu, Miguel! Vem cá, 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 Miguel! Não digo não, pai, Dai! Cê tá proibido! Eu não pretendia tirar mesmo! Por quê? Por quê? O que eu fiz errado?! Tô na cabra e sabe melhor do que eu! Vai Dai, vai, que eu quero falar da Corte! Vai, Dai! Viper de calça nas cartas, meu Deus do céu! Vai, Dai, você senta aí! Vai, Dai! Vai, meu frato, vai! Mais, Dai! Mais, dai, mais. Assim! Aí! Agora você está sentada, agora você escuta eu. Eu estou ouvindo, dona Carmen. Olha, olha, tem gente, assim como o Miguel, que sabe ler as ordens da gente, sabe ler assim nas cartas, sabe ler assim nas palmas da mão da gente. Mas só que a gente não tem que sair correndo atrás do destino para saber o que tem. Mas por quê? Eu quero saber se um dia eu vou ter uma ciroula para lavar. Olha que ideia, olha que boi que o destino a Deus pertence. Se você vir correndo atrás do destino assim, ou você não deixa acontecer como ele deve acontecer, você fica correndo para ele vir, ele não vê. Quando que tem uma coisa boa para acontecer, você deve esperar ele acontecer. Esperar? Esperar? Eu estou cansada de esperar, dona Carmen. Eu não arrumo um namorado, um noivo, nada, dona Carmen. Daya. Daya, Daya, olha aqui, olha, olha aqui, Daya. E eu tenho para mim, para eu, que um dia uma coisa boa vai acontecer para você. Mas você não fica assim, não querendo saber o que é. Tem, tem carma, tem paciência, viu? Porque, olha aqui, quem espera sempre alcança. Viu, Daya? E é isso mesmo. E é isso mesmo, bebê. Eu também não consigo mais entender a Márcia. Sabe? Eu sei o que deu nos miolos dela, que os miolos dela estão mais moles do que mingau de aveia. E aí, eu sei. E eu sei que você e a Estrela entendiam. Porque a Márcia, ela fica achando que o prefeito queria casar com ela. Mas ele não queria casar com ela, ele até fugiu dela. Ô, Timóteo. Tá falando da vida da minha pessoa com a galinha, é? Olha aqui, Márcia. E eu tava aqui conversando com a galinha bebê e com a vaca Estrela, que são minhas amigas, que entende teu e são muito mais espertas do que você. Porque ela sabe muito bem que o prefeito nunca quis casar com você. Mas eles eram as tábuas, meus pés de moto. Olha, Márcia. Ô, você acha que você vai enganar. Ô, você não vem que não tem, Márcia. Você se faz de muito esperto, né? Mas aquela sonhada que você levou pra igreja, aquilo é falada na cidade toda. Mas não é mais falada do que você que ficou correndo atrás de prefeito casado. Tá? Márcia. Você fala a verdade pra eu, Márcia. Você tá mudido desse jeito, com raiva, brigando com eu. Porque eu achei quem guardeu, é isso. Mas eu fico pensando que você, às vezes, tá sentindo assim, não deu? E eu queria saber se você é... Eu queria saber se você gosta de eu. E eu queria falar se você quer ser... Foi assim, não deu? E aí...